Um acidente na BR-116 deixou uma pessoa morta ao dar entrada ao Hospital Santa Rosália, em Tauflatone. O caminhão perdeu os freios no trecho de 4 quilômetros, na Serra do Monte Alto, em Tambacuri. É o Fantone que vai contar sobre essa batida. Fantone, meu filho, eu vi a imagem ali. Que coisa grave, hein? Nicomedes, esse veículo estava no transporte de frutas, melão. A carga era de melões e o motorista, ao descer a Serra do Monte Alto, ele perdeu o controle do veículo. Detalhe, Nicomedes, o segundo acidente em menos de uma semana. No último sábado, aconteceu também um acidente semelhante, uma carreta carregada com biscoito. E o motorista conseguiu escapar sem nenhum ferimento grave. Apenas ferimentos leva, arranhões. Mas, infelizmente, esse motorista não teve a mesma sorte. O veículo desceu à Serra do Monte Alto, perdeu o controle, caiu nessa ribanceira. O motorista chegou a ser resgatado com vida, mas, infelizmente, morreu ao ser atendido no Hospital Santa Rosália. E a Polícia Rodoviária Federal faz um alerta, Nicomedes, aos condutores de quem desce a Serra do Monte Alto, nesse sentido aí, Teóflotone, sentido a Governador Valadares, que reduzam a velocidade. Antigamente tinham dois redutores de velocidade, dois radares, mas, infelizmente, um foi eliminado. Só tem um. Então, o que se pede é que as pessoas, nesse quilômetro 304, a partir do quilômetro 303 até o 306, são três quilômetros de curvas, curvas fechadas. E aí, os motoristas precisam ter paciência, cautela, descer devagar, reduzir a velocidade. E isso em função de que eles já vêm de um trecho, esse trecho entre Teóflotone e Padre Paraíso. É muito, é cheio de curvas, então o sistema de frenagem fica sobrecarregado. Depois tem a Serra do Honório, mais outro castigo. E aí, por fim, quando chega na Serra do Monte Alto, às vezes acontecem esses acidentes. Então, motorista, anote bem aí, BR, 116 quilômetros, 303 ao 306. Desça mais devagar para não acontecer o que aconteceu aí. E nós vamos fazer uma consulta, Denise, para saber o que é possível fazer para melhorar esse trecho, né, Comédio? Porque dois acidentes em menos de uma semana e esse com vítima fatal, aí realmente a situação foge um pouco ao controle. É, algumas coisas aqui, Fantônio, apenas olhando a imagem, nós não somos engenheiros, né? Graças a Deus, não somos engenheiros. Mas olhando a imagem, já não tem. Guard Rail, que é a proteção, já não tem. Já vi aquela defensa, é defensa metálica o nome, né? Olha lá, não tem, ó. Não tem a proteção. Então, já que você vai conversar com o DENIT sobre isso, Fantônio, você aproveita e vai lá com alguém do DENIT, roda com eles lá, você, Vitor Cui, lá nesse trecho, mostra para eles o que pode ser feito ali, né, do ponto de vista da engenharia, né? É, porque não tem as defensas metálicas, os Guard Rails, e tem essa questão do radar que foi retirado lá, só tem um radar, e esse trecho de X quilômetros, 4 a 6 quilômetros, onde está tendo um alto índice de acidente, né? Quer dizer, sistema de frenagem não aguenta suportar, né? O sistema é hidráulico, é hidráulico, superaquecimento de freios. Então, se o veículo tiver com manutenção mais ou menos, é risco certo. Estou dizendo que é o caso da falta de manutenção desses dois acidentes, não. Mas vai descendo a serra, segurando na frenagem lá, o superaquecimento faz sistema hidráulico ter pane. Está dado o recado, Fantônio? Consulta o DENIT lá e traz a informação para a gente. Viu, meu amigo? Fantônio e Perso e Vitor Cui. A dupla dinâmica, o Jack Chane e o Mucuri. Esses comandam lá, viu? Esses comandam lá.